E vamos falar sobre as novidades interessantes da nova BIS 125, ano 2025. A primeira delas foi uma alteração no motor, no curso e no diâmetro do pistão, basicamente, o que resulta em um menor consumo de combustível e também uma melhor entrega da curva de torque, mais em baixas e médias rotações, o que é muito bom para a pilotagem urbana. Os modelos EX e ES possuem o mesmo motor, porém no modelo ES só existe a opção de uso de gasolina, enquanto no modelo EX, que é o mais top, o motor é flex. Em relação ao modelo da BIS 110i, o modelo anterior, ela ganhou 14,4% a mais de potência e 15,7% a mais de torque com esse motor de 125 cilindradas. Houve melhoria no chassi, buscando uma maior rigidez e uma resistência estrutural mais alta do que do modelo anterior. No freio foi eliminado o pedal de acionamento que ficava na direita, então tanto o freio dianteiro quanto o freio traseiro agora na BIS 125 é feito através dos manetes. Na eletrônica nós temos agora uma tomada USB-C, já no painel foi incorporado um marcador de marcha e um relógio, o visual foi remodelado e no modelo EX é tipo blackout. A BIS agora conta com um generoso porta-objetos, aqui no lado esquerdo da moto, as rodas da EX são em liga leve e a medida do pneu dianteiro agora é mais larga, ficou com 7090 aro 17. Enquanto na S as rodas continuam sendo raiadas. Houve alteração no escapamento para ajudar na adequação das emissões ao Promote 5, que entra agora em 2025 e por isso essa grande renovação em muitas motos da Honda e de outras marcas também. Enquanto aos preços sugeridos para o modelo EX, o valor é de R$ 14,970. A gente sabe que quando chega nas concessionárias pode ter um grande aumento nesse valor, em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000, dependendo da concessionária e da região. E o modelo ES parte de R$ 12.000, e aí mais o frete, mais seguro e mais alguma coisa que cada concessionário coloca acima deste preço. Em termos de cores, no modelo EX a gente tem o azul metálico, o branco perolizado e o modelo vermelho. Enquanto no modelo ES nós temos as cores preto, branco e vermelho. A BIS segue sendo um tremendo sucesso de vendas da Honda, está entre as principais motos vendidas pela marca e deve continuar fazendo um grande sucesso no mercado nacional, batendo de longe as concorrentes. A gente tem dois modelos da Shinerai nessa faixa de 125 cilindradas, temos a Yamaha Neo 125 também, que concorre com ela, mas a BIS mantém a liderança há muitos anos, provavelmente vai continuar assim por algum tempo ainda. Aliás, se você tem ou deseja ter uma BIS 125, você estará comprando uma moto produzida no Brasil há mais de 26 anos e que já vendeu a espantosa cifra de 4,7 milhões de unidades, sendo a segunda moto mais vendida aqui no Brasil, onde sabemos que a primeira posição é ocupada pela Honda CG naturalmente. E esse modelo serve como porta de entrada de muitos novos motociclistas pela sua simplicidade de operação, a leveza da moto, a praticidade e principalmente pela facilidade de ser pilotada. Ela se destaca bastante junto ao público feminino, carregando então o mérito da inclusão de um público que não é assim tão grande no mundo do motociclismo até hoje. Com uma visão moto de entrada, todos sabemos que ela também vai ser bastante vendida para pessoas sem qualquer experiência no mundo das duas rodas. E, portanto, seria muito interessante que nas próximas versões seja pensada numa versão com freios ABS, uma vez que essa é uma tecnologia que realmente salva vidas em situações de emergência. A BIS conta com um sistema de freio CBS, o que melhora a distribuição da força de frenagem entre os pneus dianteiros e traseiros. Porém, o modelo ES conta com freios a tambor na dianteira e traseira e o modelo EX com freio a disco na dianteira e tambor na traseira. Não são motos que trafegam a grandes velocidades, mas isso não é motivo para que não se avance na tecnologia de frenagem, apesar de que isso certamente vai encarecer um pouco os produtos. O sistema ABS não deveria ser uma opção das empresas, e sim algo implementado por uma lei brasileira. Então vamos aguardar que essa melhoria também seja implementada em todas as motos de baixa cilindrada aqui no Brasil. Então eram esses os detalhes e as imagens da nova Honda B125 EX e ES, recentemente lançada pela Honda. Peço que deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se porque em breve faremos test rides com essas motos e você poderá aprender ainda mais sobre elas acompanhando um teste prático, onde realmente se revelam os pontos positivos e pontos negativos dessas motos. E eu me comprometo em mostrar tudo isso para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.